Pelo menos 14 detentos fugiram da penitenciária Major Zuzi em Água Boa na noite de segunda-feira, dia 3 de janeiro Os fugitivos cavaram um túnel subterrâneo para a fuga A Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que equipes da Polícia Penal, Polícia Militar e Centro Integrado de Operações Aéreas estão atuando para recapturar os reeducandos Os agentes penitenciários que trabalham na unidade souberam da fuga durante a manhã, quando foi feita uma varredura no local, mas nenhum dos suspeitos foi localizado até agora A Secretaria confirmou 14 fugas, porém, o sindicato acredita que esse número pode ser maior A suspeita é que após a saída pela passagem escondida, os presidiários fugiram para uma região de mata ao redor do presídio A saída da unidade dá acesso à BR-158 Conforme um boletim de ocorrência registrado pela Polícia Penal, os presos fizeram um motim enquanto estavam no banho de sol por volta das 14 horas de segunda-feira, dia 3 Os presidiários estavam batendo na grade do banho de sol e ameaçando os servidores Onde foi dada a ordem de recolhimento para as celas, mas a ordem não foi obedecida Então, segundo a polícia, foi necessário uso de força moderada para sanar o motim Durante a confusão, um dos reeducandos foi atingido por disparo de armas menos letal, com tiro de borracha na perna E em seguida, foi encaminhado para o atendimento médico no Hospital Regional de Água Boa E em seguida, foi encaminhado para o atendimento médico no Hospital Regional de Água